Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining. Você tem DNA, tem diesel na alma, gosta de caminhões, gosta de motores a diesel, gosta de falar de trem de força, gosta de ônibus, caminhões antigos, enfim, é desse mundo, gosta mesmo? Pois bem, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para receber as notificações, façam suas sugestões, deixem seus comentários. Se você gosta de todo esse mundo fantástico dos motores a diesel, caminhões e ônibus, seu lugar é aqui conosco. E hoje, qual é o assunto de hoje? Sinotruque Huang X7 Olha ele aqui pessoal, esse caminhão foi lançado em setembro de 2020 na China, mas eu achei interessante trazê-lo até aqui, porque ele tem soluções aerodinâmicas, até então não vistas em caminhões, cara chata. Para vocês terem uma ideia, ele tem um coeficiente aerodinâmico de 0,37. Pessoal, é bem baixo para um caminhão, tá? É o menor coeficiente aerodinâmico de um caminhão cara chata no mundo. Para vocês terem uma ideia, o coeficiente aerodinâmico de um Fusca é de 0,49 e de um Tesla Model S, 0,24, ou seja, 0,37 para um caminhão. Então, é um excelente resultado, não acham? Em testes feitos pela Sinotruque, ele teve uma melhora no consumo de combustível em velocidades de 80 a 90 por hora, uma melhora de 8 a 12% só com o incremento, só com a melhoria aerodinâmica. Bacana, não pessoal? Outra coisa que eles falaram também na apresentação do caminhão, que tem mecanismos na grade aqui, que permite regular o fluxo da entrada de ar de acordo com a temperatura, otimizando não só a temperatura do motor e otimizando também as questões aerodinâmicas. Lembrando que o coeficiente aerodinâmico é calculado levando-se em consideração a altura do veículo, a largura, tipo e tamanho dos pneus, vão livre em relação ao solo, e espelhos, enfim, tudo que pode influenciar na resistência aerodinâmica do veículo como um todo. Por isso que ele tem também essa carenagem lateral, uma solução bem interessante, né pessoal? E o mais interessante de tudo, que é o caminhão com o motor a gás mais potente do mundo até o presente momento, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Amanhã lançou o mais potente, falei até o presente momento, tá bom pessoal? Até o presente momento. Legal? Estamos em janeiro de 2022. Este caminhão pode ser equipado com outros motores também, né? A diesel, enfim. Mas nesta cabine aqui sai um modelo equipado com o motor Weixai WP-15, de 15 litros, que é o maior motor por enquanto aí, movido a gás natural. E gás natural ali com efeito. Então nós temos aqui os motores WP-NG-561, 500 é a potência, não é um caminhão de 500 cavalos, 15 litros. NG natural gas, WP-Weixai Power, tá? E-61 seria, para quem gosta aí de sopa de letrinhas, né? Euro 6, nível de desenvolvimento 1, mesma coisa aqui, Weixai Power, 15 litros, natural gas, né? A potência do motor, tá? 15 litros, a potência do motor, Euro 6 e o nível de desenvolvimento. Para vocês aí que gostam da sopa de letrinhas que a gente no canal fala, né? A título de curiosidade, tá bom? Pessoal, eu não consegui encontrar os valores de torque desse motor, eu pesquisei bastante. Se alguém tiver, pode deixar nos comentários, tá? Eu não gosto de trazer aqui informações de tipo, ah, eu acho que é, eu não acho nada, eu não perdi nada, então eu não acho nada. Eu gosto de trazer as informações de fontes verídicas. Entrei no site da Sinotruc, não achei mais nada em respeito a esse caminhão aqui. Entrei no site da Weixai, que fabrica o motor. E não está atualizado, pois lá não tem informações do WP-15, dessa nova geração aí, tá? Gás natural. Mas quando tiver, obviamente, que eu informo aqui no canal, tá bom? Que a gente sabe até o momento, são motores de 15 litros, 500 e 530 cavalos de potência. E aqui, muito interessante, pessoal, aquela barra de reação que geralmente é um braço só, né? Você pega um scanner, por exemplo, usa um braço só, a grande maioria usa um V, chama-se barra de reação. E essa barra de reação é um H. Olha que interessante. Eu achei muito robusto, porque você divide as tensões em quatro partes diferentes, né? Eu achei muito legal essa solução, essa barra de reação em H. Barra de reação é essa barra que segura o diferencial. Todo mundo fala, caminhão chinês, caminhão chinês, não sei o quê, não sei o quê, tralala, itali, coisa, coisa, itali, né? Olha aqui que bacana. Eu achei muito legal, viu, pessoal? Muito legal mesmo essa barra de reação em H. E aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. E aqui, a transmissão automatizada de 16 velocidades. Provavelmente, eu não tive maiores informações dela, mas olha aqui, ó. CNHTC deve ser uma transmissão Xanshi Fast Gear. Ela tem 16 velocidades. E aqui a gente vê, né, pessoal, os modos de economia e potência. A gente vê essa letra C e a letra F. Então, não tive informações do que quer dizer essa letra F nem essa letra C, tá bom? Mas, é uma transmissão automatizada de 16 velocidades. E aqui, olha só, escalonamento bem interessante, né? Como se fosse uma transmissão de duas caixas mesmo, ó. Aí você coloca pra cá A e automatizado, mais e menos. Eu creio que você consiga fazer manualmente todas essas posições que estão mostrando aqui nesse esquema. Então, é um tipo de transmissão bem interessante, né, pessoal? Achei bem bacana. Gostaria de ver um vídeo dela em operação. Bem interessante mesmo. Porém, as transmissões automatizadas, né, mais modernas, elas têm o comando na coluna de direção. Nós temos aí a Opticruise e as novas Powershift da Mercedes que trabalham na coluna de direção. São os novos DAF também, enfim. Uma série de caminhões aí que o joystick de comando da transmissão automatizada fica na coluna de direção. E eu acho isso muito mais interessante. Mas, né, bem interessante aqui. Eixos traseiros com tecnologia MAN. Então, são eixos traseiros, praticamente eixos traseiros MAN, tá, pessoal? Aqui é visível, né, freios a disco. Dá pra anotar bem aqui, né? E a relação standard 2,71. Eixo traseiro bem longo, configurado aí para uma condição estradeira, né, pessoal? Bem bacana. E aqui os tanques, né, os reservatórios aí, os tanques de gás. Pessoal, esses que, tipo assim, é uma opção atrás da cabine, tá? Então, você pode ter os tanques adicionais atrás da cabine, pode ter só esses atrás da cabine, e pode ter os tanques laterais, ou as duas opções, aumentando a autonomia. Porém, quando você utiliza esses tanques atrás da cabine, você tem um probleminha de diminuir o comprimento do seu semirebote. E aqui o interior do caminhão, painel bem moderno, tem uma tela touch aqui, com várias funções, parecendo o novo Actros, né, no painel principal. Volante multifunções, um acabamento muito bacana, muito bonito. Gostei muito, né, os sensores, porque esse caminhão tem o ACC, Active Cruise Control, tem uma série de recursos de segurança que também são encontrados nas maiores marcas, né, nas marcas mais renomadas da Europa e dos Estados Unidos também. Então, acho mesada, pessoal. Não tá ficando atrás, não, tá? Até o formato do volante, ele é meio achatadinho aqui, ó. Ele é totalmente redondo, né. Eu acho bem charmoso esse formato aqui, bem bacana. É um formato que alguns automóveis estão adotando. E é isso aí, a chinesada tá vindo com pressão, que nem diz a turma, né. E aí, o que vocês acharam do X7? Pessoal, muito importante, conheça o nosso treinamento operacional online para caminhões e ônibus. Acesse www.ecotrainingtrucks.com.br Nosso Instagram, eco.training. Também temos treinamento para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional, é, de caminhões e ônibus. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E no final desse vídeo, caso tenha interesse, você será direcionado para a página que fala mais sobre o assunto. Tá bom? Meu muito obrigado ao Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos vocês. E agora, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.